Aí galera, estamos fechando já, até para fechar tem que ser tudo organizadinho, está vendo? Lá está o pallet que vai para fora, esse aqui vai para fora, esse aqui vai para fora, em cima do pallet. Esse salgadinho também fica lá fora. E aqui tem mais uns produtos, olha. Pallet, placa de divulgação, tem mais um pallet. Então, todos esses produtos que estão aqui, é o que a gente usa lá fora na loja. Como a loja é pequena, então a gente tem que ter espaço. Beleza galera, estamos juntos.